Aí galera, ó o gramado do Mineirão do jeito que tá, ó E tem jogo do galo Olha só a situação Olha lá, os caras cavando o buraco lá Ó, olha ali Os outros ali te dando uma grama Aqui ó Olha só É galo, vai penar, viu? Olha só a brincadeirinha do jeito que tá, ó Só pra vocês verem Vai mutar o galo, com certeza, Bel No dia do Cruzeiro e Fluminense, se eu não me engano Meu comentário aqui foi o seguinte Não adianta falar que existe uma data livre pra partida de futebol Se você não entrega o estádio em condição de receber uma partida de futebol Não é data livre Isso aqui o Mineirão não tá livre pra receber uma data de futebol Infelizmente a gente não é independente por enquanto De dois estádios em Belo Horizonte E concordo com o Alencarzinho, com o Salum Que o Independência não consegue receber partida dos três clubes Senão o América vai pagar pelo excesso de partidas E mesmo sendo ali o principal mandante na Independência O gramado não vai suportar O galo precisa buscar alternativa pra jogos fora de Belo Horizonte Enquanto não inaugura a Arena MRV O gramado não vai suportar